Então, a gente vai corrigir as nossas colocações e dizer que o Rio de Janeiro, diferentemente dos outros estados, cobre o ICMS, mas os impostos federais são isentos. Porque o PIS, o COFINS é imposto federal, não é isso? Então, obrigado pela correção. E eu ontem tive o cuidado de ligar para o nosso coordenador de operações da EMATER para perguntar a ele como é que estava a questão da emissão de receituário agronômico pelos nossos colegas de campo. Nós não estamos fazendo receituário agronômico, realmente, já há anos, já há anos. Nós não fazemos até porque você está engessado, você trabalha principalmente com culturas de menor, as minor crops, que você não teria como indicar um produto para essas culturas, a não ser o tomate, que é a grande cultura aqui do estado. E a opção da extensão rural é a opção pelo pequeno produtor, agricultor familiar. E a nossa linha de trabalho é a agroecologia. Então, a agroecologia, ela já não trabalha muito com a questão dos agrotóxicos. E no início, quando nós fizemos o encontro lá de Mendes, a empresa, ela comprou o bloco, deu o bloco aos extensionistas, pagava a ART para se fazer as receitas. Nós fazíamos a receita, mas essa metodologia de trabalho foi sendo abandonada e, hoje em dia, não tem bloco comprado pela empresa, dado pela empresa. E o profissional deixou de assumir essa responsabilidade técnica para ele, porque você fazer uma emissão de uma receituária agronômica, é uma responsabilidade que o extensionista, ele achou por bem não trazer para si essa responsabilidade quando ele está numa condição de trabalho inadequada, como você bem sabe disso, né? As condições de trabalho do extensionista rural não é uma condição ideal de trabalho e aí ele está deixando essa responsabilidade de lado. ele não está sendo cobrado por isso e não está sendo, então, ele não dá o receituário agronômico. São pouquíssimos, não vou dizer nenhum, porque posso estar errando de novo, né? Mas são pouquíssimos os extensionistas que fazem receituário agronômico e está restrito aos colegas das revendas. Isso é a realidade nossa, é essa mesmo. Isso é importante pontuar, como também é importante pontuar as condições de trabalho dos extensionistas. Várias questões foram colocadas aqui, eu estava ouvindo atentamente e existe todo um histórico, desde quando começou a discussão do receituário agronômico, basicamente, entre os agrônomos, a discussão dos produtos de uso veterinário começou um pouco entre os médicos veterinários, mas não prosperou, iniciou no Rio Grande do Sul, mas isso não foi para o resto do país. O receitório agronômico da área da agronomia, quer dizer, o sistema do CONF e a CREA assumiu e o sistema dos médicos veterinários não assumiu essa luta com mais propriedade. Mas existem médicos veterinários preocupados com a utilização abusiva também dos produtos veterinários no meio rural. Agora, ocorreram muitas questões, primeiro, quer dizer, você com o advento da formalização do receituário através da lei, houve um divisor de águas, divisor de águas seguinte, profissional ia começar a botar a sua assinatura ali. E muitos, naquele momento, recuaram, não quiseram. Era melhor deixar no papel de pão ou sendo só no... de boca. E de boca era um pouco reproduzir o que já vinha acontecendo, que era você entregar um vidro para o produtor rural e o produtor rural lê a bula do produto, o ser orientado pelo vendedor e tudo mais, quer dizer, então essa situação é uma situação que se discute muito. Hoje, é um ponto de discussão muito forte dentro da categoria. E, recentemente, quer dizer, eu não sei quantos agrônomos tem aqui presentes, alguns eu conheço, Luciano eu conheço, Luciano trabalha agora na área de ornamentais, é técnico, o Marcos é forestal, tem o pessoal da agronomia ali. E, recentemente, no Globo Rural, foi publicado, foi divulgado um programa de quase oito minutos. Oito minutos dentro do Globo Rural é uma novela. E foi feita uma novela. Esse programa eu salvei no computador, até exibir, mas de repente ele só ficou até a metade, então eu tenho que ver se consigo recuperar. Mas foi um programa, em função de uma articulação dos técnicos de nível médio, da área agrícola, de, estado por estado, reivindicar a emissão do receituário pelo técnico agrícola. E isso é fruto da omissão do agrônomo ou do florestal na emissão do receituário agronômico pelo profissional de nível superior. Então, o técnico começou a galgar e conseguiu, na justiça, em alguns estados, esse direito. E aí, chegou no Ceará, aqui no Rio não entrou ainda. Chegou no Ceará, isso é o Associação, o Sindicato Nacional dos Técnicos Agrícola, a Federação Nacional dos Técnicos Agrícola. No Ceará, eles foram brigar lá e perderam. Antes de perder, eles produziram esse programa e divulgaram no Globo Rural. E, falando coisas que nós conhecemos, é que os agrônomos, na verdade, davam receita sem ir na propriedade. Mas, trazendo para si, que eles faziam a emissão, na prática, não podiam assinar. Que não é totalmente verdade, então, guardado devido as proporções, existem omissões de ambas as partes. E aí, ocorreu que, nesse período, inclusive, a gente no CREA do Rio, agora, o CREA do Rio, perdeu na justiça, agora, recentemente, uma ação da Andave. Existe a Andef, que é a Associação Nacional dos Defensivos Agrícolas, que seriam das grandes indústrias, e a Andave é nacional. A Andave participou com a gente do 4º SESC, que, na época, elaborou um parecer jurídico, falando das questões dos omissanitários, porque nós estávamos preocupados também que a questão dos omissanitários estivesse, se fosse incluído no programa de recolhimento de embalagens, que a Andef, através dessa pressão, criou o IPEV, que é um instituto para trabalhar o recolhimento de embalagens no meio rural. E a gente estava trabalhando também para que a questão dos omissanitários também fosse a responsabilidade da indústria. E agora a Andave entrou, e aí, voltando só para explicar, nessa discussão lá atrás, quando a gente aprovou a lei estadual aqui no Estado, em 84, foi uma das primeiras leis aprovadas, o CREA do Rio aprovou, pela sua Câmara de Agronomia, o registro do estabelecimento comercial de agrotóxicos. E a Andave entrou agora, ganhou na justiça, que esses estabelecimentos não são obrigados ao registro. Então, quem é associado da Andave está entrando com o pedido no CREA de cancelamento do registro. Isso aí não é o mais importante. Tudo bem que a gente vai ter que ter uma discussão sobre isso. Porque, na verdade, os agrônomos que trabalham hoje nos estabelecimentos comerciais, eles estão prestando serviço. Se estão prestando serviço de uma forma adequada, aí é uma discussão que a gente tem que enfrentar. Mas também pelo vácuo criado dos profissionais do setor público, ou de outros profissionais que não estão querendo assumir a responsabilidade da emissão de um receitório agronômico. Aí entra justamente nessa discussão que o Leonel falou, da responsabilidade técnica das propriedades rurais. Então, que tipo de responsabilidade que a gente quer? Através de uma associação, através de um grupo de produtores, definir que propriedades tem que ter, que nível de responsabilidade e tal, que é um pouco do que está acontecendo no Paraná. Mesmo no Paraná, onde existe o sistema informatizado de receita agronômica, existem algumas reações. e o documento que foi elaborado pelos agronômicos do Paraná, mostra quais são as questões que eu estou levantando. Algumas as quais eu não concordo. Algumas as quais eu não concordo. Essa discussão que o Leonel falou, por exemplo, aqui, do registro, amanhã vai ter o evento lá no Inca, e na quinta-feira tem uma mesa, às 10 horas, é no Inca, ali no Instituto Nacional do Câncer, regulação e monitoramento de resíduos. E às 14 horas, enfrentamento aos agrotóxicos, regulação, monitoramento, controle social e produção agroecológica. O papel da sociedade civil, das universidades, o Fórum Nacional, a campanha permanente, quer dizer, tem vários fóruns que estão sendo criados em torno dessa questão. A questão de regulação é justa. Quer dizer, a lei fala que você só pode prescrever quem está registrado. Aí você tem dificuldades no Ministério da Saúde, no Ministério da Agricultura, no Ministério do Meio Ambiente. E tem dificuldades no Estado, no caso do Paraná, o Paraná já tem a lei estadual que fala que o produto para ser prescrito lá tem que estar cadastrado no Paraná. Então, não basta estar registrado no país. Tem que estar cadastrado no Paraná. Exemplo no Rio. O Rio não tem soja. Então, não pode ser prescrito aqui no Rio um produto que está registrado apenas para a soja. Então, essa é a discussão. E entre nós, nós sabemos que alguns produtos não estão sendo registrados, que é um pouco do que o Leonel fala, é um pouco do que está no documento, que alguns produtos não são registrados para determinadas espécies, mas são utilizados porque o pessoal sabe da eficiência. Mas é aquela história. Você prescrever um produto para ser utilizado para uma pessoa que não tem formação, não tem formação, você pode estar entregando um veneno para quem não tem competência suficiente para administrar aquela dosagem, armazenamento e tudo mais. e isso levou ao descrédito do documento receituário como um todo, que é uma questão que a gente está tendo que discutir com a sociedade. A gente, nesse fórum aqui, que tem aquelas instituições todas, parece que os agrônomos são culpados de tudo para os demais profissionais lá. Então, a gente tem que falar, não é bem assim, não é bem assim, mas a gente sabe que dentro da categoria há responsabilidades, que têm que ser enfrentadas. Então, quando a gente faz um congresso e chama para cá o pessoal da indústria, a gente quer cobrar responsabilidade, porque eles estão ganhando dinheiro com isso. Então, eles têm que ter responsabilidade. A responsabilidade é coletiva, solidária, então a gente tem que discutir isso daí. Então, a questão do registro tem um pouco disso. Quer dizer, será que o registro é tão oneroso assim que a indústria não pode fazer o registro para todas as espécies que têm necessidade desse registro? Será que vai trazer a responsabilidade de novo para o profissional e que informações o profissional vai ter para poder assumir essa responsabilidade? Então, essa é a questão. Quer dizer, no caso do técnico de nível médio, nós percebemos que a formação dele não contempla esse tipo de responsabilidade, é questão de formação. Então, essa é a discussão. Mas, mesmo assim, a justiça, a justiça, se o advogado não defende com competência, ele perde, que perdeu nos três estados do sul. Não sei se São Paulo, mas nos três estados do sul perderam. Perdeu Paraná, Santa Dândia e no sul. Não perdeu em Fortaleza, não perdeu lá no Ceará. O Ceará não perdeu. Porque o Ceará, aí o pessoal já estava macaco velho, gato escaldado, se preparou para responder e conseguiu evitar. Mas a discussão está lá no país. Agora, a discussão, não, de repente, se a gente tivesse técnico de nível médio com a formação continuada, que desse um suporte para prescrever o produto, com informação eficiente e tal, mas a gente vê que não há problema, não são, não se reside só nessa questão. Se reside também nos profissionais de nível superior que não estão querendo assumir essa responsabilidade como um todo. Quer dizer, então, essa é uma discussão que a gente vai ter que enfrentar. Enfrentar o problema do registro e enfrentar o problema da prescrição, como é que a gente vai tratar isso daí. No âmbito do Estado, a gente está fazendo essa discussão do aparelhamento do Estado para poder também fazer frente a isso aí. E aí, evidentemente, a gente tem o sucateamento da empresa de extensão, é difícil de você cobrar. E você tem também uma idade média dos profissionais, daqueles profissionais que já não estão querendo mais assumir esse tipo de enfrentamento. Por outro lado, o pessoal recente também está com dificuldade de incorporar esse tipo de atividade, isolados. Então, uma série de questões que a gente tem que tratar junto desse fórum agora no Ministério Público, então, a gente está levando a responsabilidade do Ministério Público para cobrar o compromisso do governo, com a força que o Ministério Público pode ter junto com as instituições para ver. Então, elaborar alguns planos de ação, definir as responsabilidades e ver, vem cá, se possível, o Ministério vai no governador. Governador, o problema é de orçamento. Então, vamos ver que orçamento é necessário para fazer esse enfrentamento, discutir com determinadas prefeituras, que podem, a gente tem alguns prefeitos que foram eleitos que são companheiros nossos de longa jornada. Então, a gente vai, por exemplo, Firburro, por exemplo, foi eleito Rogério Cabral, que é produtor rural, sempre discutiu conosco essa questão, e foi eleito agora prefeito. A gente esteve com o Rogério agora, a gente vai conversar com o Rogério. O prefeito de tal cara nos procurou para fazer essa conversa. Então, a gente está fazendo os contatos, vamos procurar alguns fóruns que a gente trabalhou no passado, recentemente, a gente vai tentar reativar agora para conversar. E é importante também, até eu estava conversando ontem com o Mário Lúcio, sobre a questão da próxima eleição. A gente, às vezes, se preocupa muito em discutir o programa de governo, praticamente no ano da eleição, né? Aí não consegue fazer nada. Então, eu acho que seria bom, agora, início de 2013, a gente discutir o programa de governo. Fazer um conjunto, fazer um traçado com juntas entidades aí, e discutir alguns pontos para em 2013 a gente colocar as questões. Não esperar 2014, 2014 já não dá mais. Então, a gente fazer em 2013 essa discussão da questão de programa de governo estadual, de programa de governo federal, fazer essa discussão política. Porque vai ser importante a gente fazer essa discussão no âmbito nacional e a gente está procurando fazer uma organização de categoria e aí é importante não fazer a discussão específica. é importante, de repente, a gente construir fóruns multifacetados para fazer essa discussão. Então, acho que são questões importantes, foram levantadas aqui, o Roberto trouxe uma questão que preocupa ele há bastante tempo, o Bruno nos preocupa também, mas esse é um problema que a gente tem, que é um problema, inclusive, de falta de integração das instituições, que a gente tem que trabalhar também concretamente sobre isso. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver se eu lembro da minha. Colega, você entendeu? Eu sou o Pedro Cronenberg, engenheiro agrônomo. A primeira pergunta, tinha até combinado com o colega, qual é o seu nome? Mas o Leonel já respondeu e o Jorge completou. Vamos para a segunda pergunta. É o seguinte, nós sabemos que o nosso país hoje é destaque no mundo com os índices de produtividade agropecuária. E, o meu colega falou bem, tenta campeão mundial em uso de agrotógico. Nesse intervalo, nós temos duas agriculturas. O agronegócio, que é realmente quem usa muito esse agrotógico, e a agricultura familiar, que dá 65% do que o brasileiro consome diariamente nas suas mesas. Essa que é realmente a agricultura que o extensionista trabalhava, o agricultor. Com esse esvaziamento da extensão rural no Brasil nos últimos 10 ou 12 anos, ou mais um pouco, houve coincidentemente esse incremento de uso de agrotógico. E os problemas aumentaram em todos os níveis. Eu sou do estado do Piauí e fiz um curso há uns 15 anos atrás numa região chamada Serra da Ibiapaba. São 10 municípios cearenses que praticamente produzem as hortaliças para Teresina, Fortaleza e as grandes cidades dessa região. Nós encontramos casos de crianças que nasciam sem cérebro, porque os agrotógicos mais fortes que vocês podem imaginar, os vasilhames eram reutilizados para colocar o leite e a água das mães que estavam amamentando filhos e estavam em gestação. Isso são problemas que ainda acontecem no Brasil hoje, principalmente pela ausência do extensionista próximo ao agricultor familiar. Eu queria que vocês que estão no Rio de Janeiro e saibam mais da realidade e saibam mais